Pô, torcei pra Morganinha ficar open aqui agora, mas qual a chance, né galera? Qual a chance, mano? O cara pegou o Nock pra mim ali, humilde, só tem um problema que eu não tenho... Ah não, eu tenho um champion top aqui, até com tantinho bom, né? Vambora. Pô, o cara tem que falar um champion que eu tenho, hein, mano, de preferência. O Kong? Eu não vou ter o Kong, quer ver? Nossa! Meu Deus! Caramba, mano! Quais que eu fiz verde aqui, rapaziada? Kenzie, fala uma frase em inglês aí. The books on the table. Fala. Kenzie, que blusinha linda, que blusinha linda, muito estilosa, tá chavoso? Deixa eu fazer uma cara de marrenta aqui pra vocês verem. Peraí. Ah, quero ver o que que pega, né? Bom dia, Kenzie, consegui superar minha ex. Ela parece contigo, mas você é diferente, vou me apaixonar por você. Que isso aí, Nailin? Já vem liberando esse prime aí, Nailin, pelo amor de Deus. Já que tá querendo o cara buja aí, vai pelo amor de Deus, pai. Pelo menos superou a guerreira, né? Tô com esse monotalon no time agora, maravilha, é muito bom ter um monotalon no time, tá, mano? Ó, os dois pixels exatos, galera, não tem segredo, mano. Posiciona a tela, onde eu tô andando, como eu faço, tá ligado? Ó, não tem segredo. Usa uma pote pra não morrer. Ó, usa a pote, beleza. Continua dando a poça. E foca o red, porque o red demora muito mais pra morrer do que a galinha, né? Doze de farm, já vamos subindo e tentar dar uma moralzinha pra aquele top ali. Ou mid, né? Explicativa de Morgana Jungle? Vamos, vou dar sequência, vai. Deixa eu tentar fazer a explicativa, peraí. Beleza, galera, aqui no lobo, você não precisa bater nos lobos menores, né? Sempre bate no lobo grande, sempre que tiver a pocinha, usa. O bind aqui, nós pode... Ó, que que é isso aqui? Ó, que é isso aqui? Ó, peraí. Peraí, galera, intervalo na explicativa. Peraí que teve. Aí aqui a gente pode ir voltando, fazendo os dois campos juntos, né, galera? Blue e sapo, pode ir fazendo juntos, sempre intercalando os auto-atacos. Coitado desse Rengar, mano, ele perdeu muito tempo, mano. O Rengar fez três campos de um lado, galera, e eu já farmei minha jungle inteira. Enquanto isso, ele não farmou a dele, né, velho? Agora nós pode dar e vai esse mid aqui, que o Rengar tá fazendo a aronguejo e ele não vai conseguir ajudar ela. Dá visão, dá visão? Quem que falou lá, galera? Flashzinho por Prime, que ia vir deslizando na maior forma possível aí, mano. Teve um guerreiro que falou que ia vir deslizante aí. Vem no seu bometa aí, galera. Vocês tão vendo que eu só tô mantendo o Fulcler na mesma pegada, né, galera? E olha o farm com o tempo, ó, mano. Só começar a roubar um campo ou outro desse Rengar aqui, mano, ele tá fudido, velho. Ou eu posso encaixar esse gank. Se liga no Bidezinho, um cachorro, ó. Pegou! Colheita? Peguei colheita, maravilha. Vou tentar ir mid mais uma vez, mano, só pra forçar o R dela. Pronto. Só isso, só isso. Só isso. Não preciso mais de vir no mid, mano. Só de tirar essa ult dele, mano, que era a minha função, agora o Talon lança a brabinha pra cima dele. Fiz meu papel, velho. Ó, bora, tô concentrado, galera. Ah, seus caras... Oh! 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 Espero o Afelius, espero. Espero o Afelius. Vai, vai, Mauca aí. Vai, Mauca aí. Bora, bora. Bora, Mauca. Vou ter que esperar o Afelius realmente, porque a Wii vai ficar gigante, mano. Esse aqui mesmo, esse aqui mesmo. Eu vou nesse aqui, porque nós já tá aqui, né, mano? Aí, peraí, deixa eu pegar esse TC aí, doidão! Oh! Cabeça de lata, mano. Aliás, eu já vou estartar drag agora, mano, porque o cara continua top, o Renga. Nossa, e o Kong vai fazer 2v1 lá em cima, galera. Se o Kong matar mais um, acabou o LOL, mano. Ó, o head dele tá regenerando a vida, mano. Calma, o Kong... Ah! Dava escudo? É mesmo, né, mano? Podia ter dado o escudo. Trolei. Às vezes eu dou aquela lesada, rapaz. Vocês já estão ligados como é que é, né? E outra, mano. Eu queria também era a colheita, saca? Mas pra ganhar assistência eu dava o shield, né? Trolei. Faltou malícia. Que? Filha da mãe, roubou minha dígua inteira. Posso ir aqui, hein, mano? Deixa ele dar face check em mim, Guinar. Ó, ó, trolou, trolou o Guerreiro, hein? Adianta flashar não, pai. Adianta flashar não. Ah, adianta sim. Não, não adianta não. Vou arriscar fazer isso aqui, galera. Só que eu não sei se eu perco muito tempo. Ah, vai ter arauto mid, mano. Bora lá, bora lá, bora lá, mano. Bora lá, que o bagulho vai ficar sincero aqui, velho. Quê? Não pegou? Foda-se. Tem alguém aqui, mano. Eu vi alguém aqui. Quê? Quê? Rapaz, eu vi o... O cara parece que ele saiu da parede ali, o Malcai, mano. Salve do eco com do Twitch. Fiz de uma forma rapidinha aí, pai, porque tamo no meio do jogo. Mas brigadão aí, 16, pelo seu resubzinho com a gente aí. Valeu demais pelo apoio aí, papai. Posso startar isso aqui, minha trompa? Será que eu posso? Voice é essa? É o salve do Twitch, galera. Ou foi do Chaco? Ah, mano, esse aí é o do Chaco, mano. Ah, mas ficou bom. Esse ringer é folgado, hein, mano. Olha, ele é corajoso, mano, esse ringer. É porque ele tem esse W dele roubado aí, né, mano? Tô chegando, tô chegando. O amor é feito de paixões e quando perde a razão... O quê? Não sabe que vai machucar quem ama nunca sente medo de tentar os seus segredos. Yeah, baby. Pera aí, pai, que a situação ficou ruim aqui, mano. Ah, pai! Queria vergonha na cara, não, ringão? Tamo cagando na sua cara. É, bairizinho, pau, a férias, pá, trabalhando, beleza? Posicionando, beleza? Já que hoje é domingo, te peço encarecidamente para mandar aquele salve da visita, o dia oficial de resolver... Quem que chegou aí, mãe? No domingo, né? Domingo que a gente de boa querendo... O Quiruga? Com dois A no final? Ah, ele tá no chat aqui, é ver nosso, Quiruga. É, ele querer vir no domingo assim na... Ah, mas deixa ele entrar aí, deixa ele entrar, dá nada não. Eu tô de cueca aqui, fala pra ele, deixa ele... Chega aí, Quiruga, senta aqui, senta aqui, tem cadeira, chega aqui, senta aí. Valeu, Quiruga aí, pelos beats, um salve pra tu aí, valeu pela força aí, papai. Espera aí que o jogo dá uma desandada aqui, galera. Eu achando que o jogo tava legal, pá, tava cantando, beleza? Vou pegar a colheita ali, hein, mano? Ah, mano, eu fui dar o bind no cara, eu tomei um negócio ali, nada a ver, oi? Foda-se. É o Flash R, véi. Morgana Combos. Ah! Ajuda aqui, Family! Ah, essa carminha aí, mano, estralando em mim. Cheio de gold também aqui no D&B, né? Foda-se, vou comprar o abraço do Manico à vista, ou será que é muito ruim? Ah, agora nós podemos ir direto pro abraço do Manico, então eu vou começar por vida. Caramba, fiquei poderoso aqui agora, véi. Nossa, foi minha primeira morte do jogo, loucura. Galera, essa camiseta aqui, mano, ela tá estilo bicheiro, tá estilo Pablo Escobar, ou tá estilo Agostinho Carará? Essa camiseta aqui. Fala aí a pegada que tá, pra nós entender, né? Caramba, meu time não para de matar os caras, não. Agostinho, bicheiro, Pablo Escobar. Tá estilo Pijas? O Pijas já usou umas dessas também? Nunca vi, não. Acabou. Jogão, galera. Tem Morgana Open, é free PDL, tá ligado? Coisa linda. 20 PDL, hein, Riot? Se puder dar 20 PDL, humilde. 18 pontinhos, tá bom, né? Tropa da Wynn ficou forte dessa vez, hein, galera? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho